Fantástico, está de volta com a história de um erro que custou uma vida. A perseguição e morte de um publicitário pela polícia militar de São Paulo. Foi uma abordagem rápida. Os policiais atiraram sem dar chance de defesa à vítima, que estava só a três quarteirões de casa. Todos os detalhes da perseguição, até o desfecho desastroso, foram gravados por câmeras de segurança. Um carro cercado pela polícia no meio da escuridão. Dentro dele, à esquerda do vídeo, o publicitário Ricardo Prudente de Aquino, 39 anos. Ele foi executado por policiais sem o menor motivo. Erro grotesco que a polícia cometeu. Naquela noite, Ricardo tinha pressa para chegar em casa. Louco para ver o jogo do Corinthians, que é um corintiano roxo. A última pessoa com quem Ricardo esteve foi um amigo de infância, que mora num condomínio em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Ele saiu daqui pouco antes das 10 da noite da última quarta-feira, e iria direto para casa. No caminho, passou por policiais, que suspeitaram da velocidade do carro. Foi aí que começou a perseguição. Estas imagens foram gravadas por câmeras de segurança de uma avenida da Zona Oeste de São Paulo. O relógio marca 10h15 da noite. O carro preto do publicitário aparece primeiro. Atrás dele, um carro da PM. Depois, duas motos. A perseguição é gravada de vários ângulos. Naquele momento, a central da polícia militar já havia chamado outras equipes, que vêm de vários pontos do bairro. Neste carro, que faz meia volta, estão os policiais que vão atirar em Ricardo. 28 segundos depois, o publicitário para devagar. E é cercado. Os policiais saem do carro. Ricardo não. Nos 5 segundos seguintes, a luz forte do farol ofusca a imagem. Só dá para ver que o carro do publicitário recua. Não se sabe se antes ou depois dos tiros, ouvidos por vizinhos. Eu vi uma freada muito brusca. Em seguida, vários disparos. Vários. Cerca de 5 a 7. Eu não sei precisar. A polícia diz ter socorrido o publicitário cerca de 3 minutos após os tiros. É o horário desta imagem. O carro sai. Ricardo chega morto ao hospital. Foram 5 tiros no parabrisa. Outros dois, disparados contra a janela do motorista, acertaram a cabeça de Ricardo. Uma atitude condenada pela própria polícia. Dois soldados e um cabo foram presos em flagrante por assassinato. Os policiais erraram ou não? Do meu ponto de vista, não houve falha nenhuma. É um micro segundo, César, que o policial tem para decidir. Não se podia esperar naquele contexto, naquela ocorrência, um comportamento diferente daqueles policiais. Mas um oficial da polícia militar recebeu a missão de dar suporte à família da vítima. Eu queria falar com as pessoas. Mostrar que a polícia militar, ela lamenta o que aconteceu. O tenente foi até a casa do publicitário pedir desculpas. A visita foi gravada com um celular. Eu vim aqui porque eu acho que a pessoa merece, realmente merece uma demonstração. A iniciativa foi reprovada pelo secretário de segurança de São Paulo. Chega a ser até indico, abisônia, né? A família fica até mais indignada, né? Porque parece até uma certa insensibilidade, né? Não é a postura da PM. Em nota, a corporação declarou que a atitude representa o sentimento de cada um dos homens e mulheres da polícia militar. A família ouviu as desculpas e também desabafou. Uma vida inteira pela frente e vocês acabaram com isso. Ricardo era publicitário e empresário. Tinha sido cozinheiro de um dos mais famosos restaurantes do mundo. Fazia muitos planos. Um deles com a mulher, com quem era casado há quatro anos. Eles estavam tentando agora esse ano ter um filho. Outro plano era virar professor de mergulho. Numa das vezes que foi com os amigos para o mar, fez um vídeo para a mulher. Lelé, já que você não veio, ó. Tá? Ele ficou aí. Conviver com essa perda imensa, esse vazio e ter que pensar em reconstruir minha vida. Até a próxima. Tchau. Detge que não veio. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.